Mãe, eu sei que tá difícil, mas algo menos eu vou estar com a senhora Dinheiro não vai ser mais problema, nem difícil, igual está sendo agora Sabe que tudo que eu quero é um dia poder ver a senhora Vem, contando as notas de seis, sem se preocupar com nada nem ninguém Mãe, eu sei que tá difícil, mas algo menos eu vou estar com a senhora Dinheiro não vai ser mais problema, nem difícil, igual está sendo agora Ei, sabe que tudo que eu quero é um dia poder ver a senhora Vem, contando as notas de seis, sem se preocupar com nada nem ninguém Todas vezes eu caí e levantei, não vou desistir agora tá ok Depender de grana é foda, eu sei, a senhora sabe o quanto florei É que eu tô empilhando esse cash, tudo isso é por ela, não esquece Cês não sabem o que eu passei, não, não, todas as vezes que faltou o pão Eu vou fazer de tudo pra subir de nível, se ultrapassarem eu passo de novo Sei que tem vezes que eu não tenho forças, mas se eu cair eu levanto de novo Todas as vezes que você chorou por mim